Música Bem amigos da Rede Globo, falamos com imagens ao vivo Música Aí o lançamento para a área brasileira, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu Gol da França Copa do Mundo é coisa séria, final de Copa do Mundo é coisa muito séria Não é lugar de gracinha e de malabarismo Bola no chão, gol da França, França 1x0 1 para a França, 1x0 para o Brasil Música 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 E saiu o Tamparel, bateu! GOOOOOOOL!!! É da França, é do título, é da vitória, é do título! Rivaldo, para Ronaldinho, olha o gol, olha o gol! Gol, vai no gol, vai no gol, vai no gol, GOOOOOOOL!!! É do Brasil! É do Brasil! O bonito e aí que o Brasil já vem, o Brasil, eu quero o segundo, Bebeto bateu, bateu! Porra, bravo! 45 e 45, cruzamento, ninguém sobe! GOOOOOOOL! Da França! É um bando a defesa brasileira dentro da área! Ninguém sabe o que faz! Ninguém sabe pra onde vai! Ninguém sabe onde pula, ninguém sabe pra onde olha! É um bando de cabeça, tocou pro meio pra Ronaldo, tocou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Brasil! 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 Ronaldinho! O Camarão traz o primeiro gole, bateu, Romário partiu, bateu! Gol! 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 Brasil! Brasil! É do Brasil! 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 Gol! 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 Brasil! Assina Romário! Assina Romário! Quem tem Romário tem pelo menos um! 15 metros de espaço comuníto! Brasil! Brasil! Delice! Do! 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 De! A beleza faz o golpe, enfiou para a Bethesda, posição legal, posição legal, Romário no meio, vai Romário, vai Romário, vai Romário, vai Romário, gol! O Brasil! Do Brasil! Do Brasil! Do Brasil! Afiva Romário! 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 Afiva Romário!